Olá, a terceira conferência nacional de promoção da igualdade racial que ocorre em Brasília vai debater a democracia e o desenvolvimento sem racismo. Sobre o assunto vamos conversar no NBR Entrevista com Silvani Euclênio, secretária de Políticas para Comunidades Tradicionais da CEPIR. Tudo bem, secretária? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, Carla. Obrigada pelo convite. Prazer em estar aqui com você. Bem, secretária, por que a escolha do tema Democracia e Desenvolvimento Sem Racismo? Nós acreditamos que o momento que o Brasil está vivendo, um boom de desenvolvimento, na verdade, solidariedade, consolidação de um processo democrático, 10 anos de um governo democrático popular, 10 anos de políticas de igualdade racial institucionalizadas. Acreditamos que é hora de discutirmos questões mais estruturais. Então, como pensar um desenvolvimento para o país realmente inclusivo, que realmente combata o racismo, que realmente promova a igualdade racial? É muito nesse sentido que a gente está vindo para essa terceira Conapia. Bom, quando a gente pensa no Brasil afirmativo, isso representa o que na prática? Representa a necessidade e o que está ocorrendo de um conjunto de políticas de ações afirmativas, né? Como a gente tem recentemente aprovado cotas nas universidades, está vindo aí em breve cotas no serviço público, ações de promoção da igualdade racial e de enfrentamento ao racismo para que a gente tenha futuramente um país efetivamente igual e democrático. Diante desse cenário, nós temos um longo caminho a percorrer na sua avaliação? Sim, o caminho é longo, né? São 500 anos de luta e muito pouco tempo de compromisso político efetivo do governo com a igualdade racial. Mas creio que a gente está caminhando a passos largos e que há um compromisso efetivo tanto do governo do ex-presidente Lula como da presidenta Dilma com ações que efetivamente promovam a igualdade racial. Bom, essa é a terceira edição da conferência, né? Que outros temas vão estar em debate? Então, dentro desse tema democracia e desenvolvimento, a gente tem sub-temas tratando da questão das comunidades tradicionais, tratando da questão de uma política federativa de igualdade racial, que seria o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Nós temos grupos discutindo a questão de terra e território, grupos discutindo questões mais amplas de saúde, educação, moradia. Então, porque, na verdade, como a população negra no Brasil, ela é mais de 50%, discutir a igualdade racial perpassa todas as questões políticas do país, né? Política afirmativa, na sua opinião, tem que ser temporária ou deve ser permanente? Não, política afirmativa tem que ser temporária. Porque a política afirmativa, ela visa reparar um processo de prejuízo histórico. Então, na medida em que você vai promovendo a igualdade, você vai diminuindo o forço que separa quem tem privilégio, quem não tem, e aproximando, é hora, então, de não ter mais política afirmativa, porque as pessoas estão em condições de igualdade para poder lutar pelos seus direitos. Quantas pessoas estão sendo esperadas para essa terceira conferência? Cerca de 1.400 pessoas de todo o país. Quem são essas pessoas, secretária? 1.200 pessoas são delegados e delegadas que saíram nos estados, no Distrito Federal, e 200 pessoas são convidados e convidadas que vêm para contribuir no processo. Agora, para ser feita uma conferência nacional como essa, tem que se passar por etapas municipais e estaduais, não é isso? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho o processo para a gente entender melhor. Sim, nós tivemos um processo de mobilização nacional muito amplo. No primeiro momento, nós fizemos seminários, um em cada região do país, discutindo a questão da conferência, buscando subsídios para o debate na conferência. Depois, tivemos as conferências municipais, que ocorreram centenas pelo país afora. E depois, as conferências estaduais e distrital. Foram 27 conferências para desaguar aqui na conferência nacional. Como é que foi essa participação? Foi muito positiva. Uma novidade que a gente tem, que eu acho que é importante destacar, foi uma presença crescente e qualitativamente maior das comunidades tradicionais em geral. que vem para discutir o desenvolvimento, considerando que são comunidades que têm um modo de vida próprio. Por exemplo, os quilombolas. Quilombolas, por exemplo, ciganos, matriz africana, indígenas, né? Foi uma participação muito efetiva e positiva das comunidades tradicionais. E eu acho que vem para enriquecer esse debate. Bom, falando em enriquecer o debate, né? O que foi discutido, o que foi sugerido, pode se transformar em política pública? Essa é a ideia? Essa é a ideia, deve, na verdade. Na verdade, a gente não vem com muita proposta nova, porque nós já tivemos duas conferências anteriores, das quais saíram uma rica gama de propostas em todas as áreas. Eu acho que essa conferência, ela traz um momento de discutir mais como efetivar, como dar efetividade às propostas que já foram retiradas, como garantir que elas realmente entrem as estruturas de poder, de governo e façam parte dos programas e ações dos governos em geral. Uma coisa é ter a lei, outra coisa é tirar do papel, né? Sim, na verdade, nós temos dos marcos legais mais ricos do mundo. Nós temos lei na educação, nós temos programa de saúde da população negra, nós temos a 10.639, que determina a inclusão da história e cultura do negro, 11.645, que inclui história e cultura indígena, nós temos marco legal que criminaliza o racismo na Constituição, nós temos o Estatuto da Igualdade Racial. Na verdade, nós somos um país dos mais avançados em marco legal e também é o único país com um ministério vinculado à presidência da República para a promoção da igualdade racial. Isso é importante? Faz diferença? Faz muita diferença, porque isso empodera a pessoa para o controle social, para reivindicar seus direitos e dar suporte para que dentro do governo a gente também cobre ações e programas efetivos. Então, eu acho que o momento é esse, é de maturidade para nós do governo, para o movimento social e para se pensar como efetivar a igualdade racial no Brasil. O que avançou, o que já mudou desde a primeira conferência até agora? Eu diria que avançou muito os marcos legais, como já coloquei, mas além disso, eu acho que essa movimentação toda, esse compromisso todo do governo nesses 10 anos, possibilitou o crescimento de uma consciência da população brasileira, tanto da população negra, para lutar pelos seus direitos, como da população em geral, da população indígena, da população cigana. Então, veja que no último censo, o IBGE aponta que a população negra já é maioria. Mas não é que não era maioria antes. Eu acho que cresce uma consciência de identidade que faz as pessoas se identificarem como tal. Isso é muito positivo. Bom, você disse que durante a conferência vai ser lançado o primeiro módulo do sistema de monitoramento das políticas de promoção da igualdade racial. Como é que vai funcionar isso na prática? Então, isso é uma preocupação que a ministra tem desde que ela assumiu. Porque a gente tem realmente políticas ocorrendo para quilombolas, para estudantes, mas a gente não tem isso sendo monitorado cotidianamente. Onde está chegando? Como está chegando? O quanto está chegando? Quando a gente pensa, por exemplo, no programa Brasil Sem Miséria, o diagnóstico que baliza o programa Brasil Sem Miséria indica que 70% dessa população em situação de miséria é negra. Agora, efetivamente, o combate à miséria, todas as ações do governo Dilma estão chegando a este público. Temos que ter isso para que possamos saber o que precisamos mudar para poder dar maior efetividade. Uma outra coisa preocupante é o índice de violência entre os jovens negros, não é isso, secretária? Essa é uma preocupação muito grande que nós temos e que é, no momento, preocupação do governo também. Nós vivemos no Brasil uma situação que é quase de guerra civil. A quantidade de jovens negros mortos cotidianamente, seja impactados pelo próprio Estado, pelos aparelhos de repressão, ou impactados pelos problemas da violência nas áreas periféricas, é muito grande. Daí, o programa Juventude Viva, coordenado pela Secretaria-Geral e pela CEPI, envolve diversos ministérios e governos estaduais e municipais no esforço para reduzir essa mortalidade de juventude negra. Secretária, a CEPI, a senhora já disse que completou 10 anos agora esse ano, né? Dá para fazer um balanço dessa década, né? O que avançou, o que ainda precisa avançar, quais são os desafios? Olha, o balanço, ele não deixa de ser positivo. Claro que não. Você ter um órgão da igualdade racial vinculado à presidência da República, você ter governos estaduais e municipais cada dia mais se comprometendo com a pauta e criando seus próprios órgãos de igualdade racial também, naquilo que se pretende constituir como o SINAPI, o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial. O balanço é positivo. É positivo no sentido não só da consciência que cresce dentro do governo da importância da igualdade racial para a consolidação democrática do país, como também, como eu já coloquei, da consciência da população brasileira, da importância de que essa diversidade brasileira, essa rica diversidade brasileira, ela se constitua em igualdade de direitos, de condições e assim por diante. Foi difícil trazer esse viés racial para as políticas públicas? Foi difícil chegar até aí? Foi difícil e é difícil ainda. O Brasil é um país que teve um histórico de negar a desigualdade racial, um histórico de se colocar como uma democracia racial. Se eu nego, eu não vejo necessidade de agir. Agora, esse explicitar da existência da desigualdade racial, fruto do movimento negro e que acabou incidindo sobre o governo, foi importante e, na medida em que isso amplia, a gente aumenta o compromisso do governo com a população e o controle da população sobre as políticas também. Esse pensamento veio para ficar, secretária? Não tem volta. Um país como o Brasil, que tem mais de 50% da população negra, ele não tem como se pensar sem pensar a igualdade racial. Ele não tem como se desenvolver sem incluir essa metade da população, sem combater o racismo, que é uma mazela que só faz mal para qualquer povo, qualquer nação. Então, veio para ficar, sim. Bom, novembro é o mês da consciência negra, né? Qual é a mensagem? Então, mês da consciência negra. Sabe o que é curioso? É que o Dia Nacional da Consciência Negra e Zumbi dos Palmares, tanto a data como o herói, nasce do povo, não é? E depois é incorporada pelos governos. E isso se torna uma data nacional, que é hoje a data nacional mais celebrada no país, de norte a sul. Eu acho que o apelo que tem para a população brasileira, de um herói negro que lutou por liberdade, e uma data para se celebrar uma consciência do que o Brasil é, foi muito grande. E hoje você não pode nem aceitar convites, porque de norte a sul do país se celebra o Dia da Consciência Negra, um dia de reflexão, um dia de luta, um dia de proposição do Brasil que nós efetivamente queremos. Este 20 de novembro, então, nós temos a Conferência de Igualdade Racial, a gente tem aí a possibilidade de uma série de ações voltadas para quilombolas e para a população negra, consolidando a política já dos últimos 10 anos, promete ser um ano muito especial, o 20 de novembro. Está certo. Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que te agradeço. Carla, até a próxima. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página da CEPIR. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal.